Dois veículos ficaram totalmente destruídos depois de um incêndio em Governador Valadares. O caso foi registrado nos fundos de uma empresa, as margens da BR-116, em Governador Valadares. Olha lá, a gente está vendo ali um fumaceiro, né? O fogo e a fumaça impressionaram quem passava pelo local. Deixa eu chamar o Lucas Alves aqui, que ele tem informação sobre esse incêndio. Ô Lucas, seja bem-vindo, boa tarde, uma excelente semana pra gente. Boa tarde, Nico, excelente semana a você, a todos que nos acompanham. Boa tarde a todos. É isso mesmo, o fogo, ele foi aí localizado próximo ao bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Foi aí, o corpo de bombeiros ao chegar, viu que o veículo, o carro já estava tomado pelo incêndio, mas o caminhão ainda pegava fogo, Nico. Mas graças à ação do corpo de bombeiros, eles conseguiram aí conter o fogo, apagar as chamas e não causar nenhum outro problema, né? Além do fogo, da chama alta e da fumaça também, a população registrou estalos, né? Explosões, como que explosões, né? Pequenas, causadas pelo incêndio no local também, que não só deixaram impressionados, como também assustou toda a população. O corpo de bombeiros, Nico, deixou bem claro também no registro da ocorrência que acionou a polícia militar, porque no registro do incêndio havia indícios de que o fogo teria sido provocado por ação criminosa. Eu volto com você. Aí tem que ser apurado, né, Lucas? Aí tem que ser apurado, né? Alguém que tenha visto alguma coisa, algum circuito de imagem, né? Que demonstre alguma coisa nesse sentido. Na própria empresa, né? Deve ter um circuito de monitoramento, né? Pra chegar à conclusão disso aí. E, claro, ficando comprovado isso, punir, né? Punir as pessoas responsáveis, vai atacando fogo assim. Mas tudo tem que ser apurado. Obrigado, viu, Lucas?